MÚSICA 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 Calidade do Matuãs, para o estelar no caminhão, Calidade do Matuãs. Eu olho pelos olhos, meus olhos lindos de sangue, Se me ver no meio do pé, eu vou com o meu coração. Se me ver no meio do pé, eu vou com o meu coração. Calidade do Matuãs, para o estelar no caminhão, Calidade do Matuãs. Se me ver no caminhão, Calidade do Matuãs. Calidade do Matuãs, para o estelar no caminhão, Calidade do Matuãs. Calidade do Matuãs, para o estelar no caminhão, Calidade do Matuãs. 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 Não vai adornar na rua Que a estrela nunca virá A vida como a tua Que a estrela nunca virá A vida como a tua Que a estrela nunca virá Que a estrela nunca virá Cara linda, cara linda A baiana da carrua Que a estrela nunca virá A vida como a tua A estrela nunca virá A vida como a tua A estrela nunca virá É com que a estrela nunca virá Ale, cara linda Que a estrela nunca virá Não vai adornar na rua Que a estrela nunca virá A vida como a tua Música 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 Música